Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de blá 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 E vamos lá! Bom galera, esse é um vídeo bem diferentão, como eu falei lá no primeiro vídeo desse ano Além de tudo que eu já fazia de gameplay, de apresentar vídeo novo, resenha e tudo mais, unboxing, unboxing de PDF Eu queria trazer alguns tipos de vídeos diferentes Independente se vai ter visualização ou não, pra mim não faz diferença nenhuma se o vídeo tem 10 mil visualizações ou se tem duas É um hobby, pra mim todos os vídeos tem o mesmo valor Eu não faço ideia, igual que é o meu vídeo mais visto, não sei quantas visualizações, não presto atenção nisso Então esse daqui, quem é essa pessoa por trás do canal? É um vídeo diferente, não sei se vai interessar, se não vai Mas o que eu tenho vontade de fazer, os canais que eu acompanho com afinco mesmo Eu gosto de saber quem são aquelas pessoas Eu fico mais fã ainda quando eu me identifico com aquela pessoa Então vou falar aqui, talvez alguma coisa aí se identifique Então são 10 curiosidades sobre essa pessoa aqui Esse ser humano, esse ser jogado ali, como diria o Sartre Então vamos lá, mas pode ter sido outro filósofo também, tá bom? Curiosidade número 1 A minha maior paixão no mundo nerd, por incrível que pareça, não é o RPG Eu amo o RPG, eu adoro o RPG Ele ocupa uma grande parte da minha vida Mas a minha grande paixão nerd são as histórias em quadrinhos Eu amo, adoro histórias em quadrinhos Durante muito tempo, de criança, adolescente, até o começo da vida adulta O meu sonho sempre foi ser desenhista de histórias em quadrinhos Agora eu acho bem pouco provável que eu consiga fazer isso profissionalmente Mas eu ainda quero sim montar a minha própria história E divulgar de forma independente Independente de ganhar dinheiro ou não Eu ainda vou trabalhar com quadrinhos, nem que fosse só por hobby E eu amo E os meus quadrinhos favoritos São os do Conan Com certeza Curiosidade número 2 Eu já fui literalmente monge Vivi num monastério, vida de monge E quase fui padre Aí eu vi que não era muito minha praia Mas foi uma parte importante da minha vida Curiosidade número 3 Eu quase fui coveiro Como assim, né? Quando eu tinha 18 anos Eu prestei concurso pra coveiro Por quê? Abriu na minha cidade Na minha cidade não, na cidade vizinha Na cidade que eu nasci não tem cemitério, né? Ninguém é enterrado lá Tão pequenininha que é E abriu lá E na época eu era heavy metal Eu era totalmente roqueirão Eu, mas roqueiro Não que eu não seja ainda, né? Ainda sou E eu achava que não tinha nada mais heavy metal Do que você ser coveiro Então quando eu vi lá a lista de coisas Tinha, por exemplo Tinha vaga pra técnico químico lá E eu tinha acabado de terminar o curso de técnico químico Mas eu prestei pra coveiro Mas aí, depois A minha mãe não curtiu muito a ideia E eu sempre fui um cara muito obediente Nunca discuti com a minha mãe A respeito disso Então acabei deixando de lado Mas foi pouquinho Número 4 Eu já trabalhei muito, muitos anos com teatro Seja escrevendo, atuando ou dirigindo E inclusive eu tenho 5 peças Que já foram encenadas por companhias de teatro Todas amadoras E uma curiosidade Só um segundinho E a curiosidade que eu falei É que eu tenho um carinho imenso Por esse violão Que vocês já viram em alguns vídeos E esse violão Eu comprei ele Com o dinheiro que eu ganhei Quando eu vendi os direitos da minha primeira peça Eu ganhei Não foi muito E eu comprei esse violão Esse violão tem muitos e muitos anos E eu tenho um carinho muito especial com isso Que eu era bem novo na época E eu nunca fiz curso de teatro Nem nada Foi só na prática mesmo E eu gosto muito Ainda pretendo escrever muito mais peças Ainda para teatro Atuar Eu já não atuo mais Já faz bastante tempo Mas eu já atuei em algumas peças Mas o que eu gosto mesmo do teatro É escrever E já dirigi também Principalmente grupos Infanto-juvenis Peças infantis também Curiosidade número 5 Eu sou wicano Eu sigo a religião wica Que eu adoro Por todo esse lance Da relação com a cultura celta E tudo mais Número 6 Vai deixar muita gente Revoltada comigo Mas enfim Curiosidade número 6 Eu não gosto de viajar Eu odeio viajar Sabe? Eu não tenho muita paciência não É... Eu não curto Não curto ficar em hotel Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto de viajar Eu não gosto Duas opções Ou uma viagem paga Pra... Não agora, né? Mas imagina que o mundo Tá normal Sem pandemia E alguém chegasse Eu vou te dar uma viagem Tudo pago Um final de semana Em Nova York Ou você quer ficar Um final de semana Na sua casa De pantufa Assistindo Arquivo X Eu vou ficar em casa Assistindo Arquivo X Sinto muito Tá bom? Não tenho paciência Para viagens Curiosidade número 7 É... Eu já fui garçom Isso em Campinas Em uma casa Que só tocava samba Detalhe Eu não suporto samba Eu já estudei muito samba Eu sei tocar samba É... Na faculdade de música A gente estudava Eu adoro a história do samba O samba enquanto movimento cultural A questão das tias, né? A tia seata e tudo mais Quem estudou samba sabe Mas sonoramente Estilisticamente O samba não me diz nada Não curto E eu já fui garçom Por pouco tempo Mas eu passava a noite inteira Escutando o samba E doía, assim De ficar rindo, assim E não é minha praia Curiosidade número 8 O meu esporte favorito É o skate Eu andei de skate Durante muito tempo Na verdade até A época da faculdade É... Durante a faculdade Eu era um dos mais velhos Da minha turma Porque eu comecei A fazer Unicamp Eu tinha 25 anos E a maioria do pessoal Da minha turma Eu tinha 18, 19 E eu ia pra Da república em que eu morava Pra Unicamp Eu ia de skate E os professores Achavam muito engraçado Aquele cara mais velho Entrando na sala de aula De skate É... Número 9 Um medo que eu tenho Eu tenho muito medo De raios Relâmpagos Mas não quando eu estou em casa Uma vez Eu morava em Campinas E eu estava dando aula E eu estava no transporte Desci E tinha que andar Atravessar um bairro inteiro Até chegar na escola Em que eu dava aula Nesse caso eu dava aula de música Só E justo quando eu desci do ônibus O tempo virou E começou a dar uma tempestade Com muitos raios E não tinha onde se esconder E a tempestade durou muito tempo Foi uns 40 minutos Que teve muito Muito, muito raio E muito próximo E depois desse dia Eu fiquei com Com muito medo de raio E quando o tempo fecha E tudo mais E eu estou na rua Eu tenho quase que uma fobia Assim Eu tenho que respirar bastante Para lidar com isso E a última Curiosidade sobre Nui É uma que eu acho Bastante importante falar Até para desmistificar Tudo que tem isso Eu sou diagnosticado Como uma pessoa Que tem autismo leve É um diagnóstico Que eu recebi Há não muito tempo Só depois de adulto E foi muito bom Receber esse diagnóstico Porque explicou Muita coisa da minha vida E eu gosto de falar Estou falando aqui Porque Tem que desmistificar isso Eu sou um cara Que Eu fui diagnosticado agora Mas é uma coisa Que já é comigo Desde que eu nasci E isso não me impediu De nada Eu estudei Fiz amigos Casei Tenho filhos E estou vivendo Normalmente Mesmo com esse diagnóstico E é isso Então galera Essas são as As curiosidades Sobre mim Tá bom Eu acho que O que mais vai dar Controversa É do fato De não gostar De viajar Tá bom É isso Um vídeo Nada a ver com nada E a gente se vê Até mais Tchau